Você tem um minuto para aprender como a Wikipédia protege a privacidade de seus leitores? Você já deve ter ouvido falar de sites e aplicativos que rastreiam visitantes e vendem seus dados e informações privadas. Esse não é o caso da Wikipédia. O objetivo da Wikipédia é que as pessoas compartilhem e acessem conhecimento de forma livre e segura. Para isso, a Fundação Wikimedia, organização sem fins lucrativos que opera a Wikipédia, mantém a privacidade em sua essência. Isso porque as pessoas não conseguem contribuir e aprender umas com as outras quando há medo do rastreamento de anúncios, espionagem, censura ou insegurança digital. A Wikipédia coleta pouquíssimas informações sobre leitores e colaboradores e nunca vende seus dados. O site também não exige que ninguém crie uma conta. Em um mundo onde dados pessoais tornaram-se uma moeda, a privacidade vale cada centavo. É assim que a Wikipédia protege a privacidade de seus leitores em apenas um minuto. E aí .